A amiga dela sonhou que uma águia marrom vinha voando e tirava algo da mão dela. Essa águia marrom é uma pessoa ruim ou um demônio, para tirar alguma coisa da sua mão. Ou seja, está querendo ou está roubando alguma coisa de você. Um pássaro é espírito ou pessoa ou situação. No caso, o Espírito Santo se apresentou como pomba, então era o Espírito Santo. Mas anjos também se apresentam como pássaros. Pessoas também são pássaros, por exemplo, um azulão, um canário, pode significar alguém da família ou você mesmo. E pode significar uma situação. Por isso que se diz, mais vale um pássaro na mão do que Deus voando. Uma situação segura do que uma situação incerta. Então, ver uma águia marrom e tira alguma coisa da sua mão não é bom. Esse marrom não é bom. Essa cor para a águia não é bom. Então, também é uma ameaça de roubar alguma coisa da sua mão. O quê? Então, pode ser N coisas. Uma oportunidade, uma pessoa, uma bênção. Essa águia marrom não é de Deus. Essa águia marrom é uma pessoa ou um espírito mau. Tá bom? Ok? Vamos ver aqui mais comentários? Bora? Vamos ver aqui.